Esse vídeo é um oferecimento Loja Red Jogos E aí rapaziada que assistiu Aftermath e estamos de volta Eu sou o Fabrício E hoje um conteúdo diferenciado pra vocês Domingo agora eu soltei o review do Magic Arena Ele teve uma boa repercussão Muita gente veio trocar ideia comigo E eu decidi então gravar as minhas aventuras jogando Magic Arena Atualmente eu estou no nível ouro E eu vou gravar meus gameplays nesse desafio aí De até semana que vem, no final da season Eu conseguir ser Platinum Então a gente vai fazer uma série de vídeos com essa minha saga Um cara das antigas no Magic que está há quase 20 anos sem jogar Tentando voltar pro cenário Não sei se eu sou tão bom ainda Mas eu te garanto que vai ser divertido Mas antes do gameplay, vamos ao recado rápido aqui O Aftermath está participando do Prêmio Ludopedia É um evento anual onde se escolhe os 5 maiores criadores de conteúdo Sobre os jogos de tabuleiro E o Aftermath está participando Nos últimos 2 anos a gente ficou entre os 5 primeiros E seria muito bom se a gente de novo ficar entre os 5 Então na descrição do vídeo vai ter o link pra você poder voltar no Aftermath Vai aparecer a canhinha do Aftermath Um joinha do lado Tu clica no joinha ali Já está ajudando a gente absurdamente E outro assunto importante Nós estamos com um financiamento coletivo no PicPay Na descrição do vídeo tem o link pra você poder ajudar financeiramente o Aftermath São 3 níveis de 10, 20, 30 reais Com recompensas bem bacanas pra você que joga jogo de tabuleiro E qualquer nível que você escolher já vai ajudar bastante o Aftermath E também não posso esquecer de agradecer a Red Jogos Que está patrocinando esse conteúdo exclusivo aqui no canal Então se você curte Magic the Gathering O link está na descrição E meu amigo, eles tem muito conteúdo Tem single, tem deck box Tem um monte de coisa Clica no link aí, dá uma olhadinha Se você é do Rio de Janeiro, no centro do Rio Dá pra ir na loja física E conversar com o pessoal lá que, meu irmão, é sensacional É muita carta E antes de começar a assistir o gameplay Já dá aquele joinha da confiança pra dar aquela moral Bem, rapaziada, vamos lá, né Vamos começar essa saga aí Que vai ser Tentar chegar no Platinum Vou mostrar aqui pra vocês o meu perfil, ó No construído Eu tô Tier 4 do Gold E o objetivo aqui é chegar no Platinum E no limitado, que é o Draft Eu tô no Bronze Tier 1 Aqui, ó O Season Rewards Eu tô aqui no Gold Beleza? A ideia é fechar no Platinum Então eu tenho que ganhar todo o 4 O 3, o 2 e o 1 Pra tentar chegar no Platinum Eu acho que eu não vou conseguir chegar Por quê? Faltam 9 dias, cara Pra terminar a Season Eu acho muito difícil Eu conseguir chegar lá Mas enfim, vamos tentar O deck que eu vou usar hoje É esse branco e preto aqui De Vampiro Com um monte de carta Que dá vida Pra tentar sobreviver ali, né Enquanto eu boto as cartas na mesa Vou ganhando vida E essa vida Dá marcador em outras cartas Sacou? Tá aqui o deck montadinho E essa vai ser a minha primeira experiência A minha ideia É em cada vídeo que eu trouxer pra você De jogar com um deck diferente Eu não sei se eu vou conseguir isso Porque tem que ter bastante carta E tal E como eu comecei a jogar há pouco tempo Tem quase um mês que eu comecei a jogar Eu não tenho esse poderio todo Esse deck Ele é baseado num deck Que já vem pra quem começa a jogar E eu fiz algumas alterações aí Botei umas cartinhas que eu ganhei Dei uma pintada nele aí Pra ele ficar melhorzinho Por exemplo No básico Só vem uma Skymars Eu coloquei mais uma Sacou? Tem algumas coisinhas aqui Essa Kayas Raph Que é bem bacana Enfim Vamos tentar a sorte aí Pra ver qual é, né Eu não acho que eu vou conseguir Chegar no Platinum Mas vamos ver esse desafio aí Do Hold to Platinum Do Aftermath No Magic Arena Beleza? Então vamos lá Vamos dar um play aqui Aqui está escolhido o ranqueado E vamos ver Que a gente consegue aí, né Se a gente não vai tomar Um choculacho E o Avatar é vermelho Já deve vir o Monohead aí Ignorante Porque o Monohead tem vindo com Cara, embolado Bem Nenhuma Lende branca Consigo tirar É, eu vou manter Eu vou primeiro Vou manter Torcer aí Pra vir já Uma Lende branca aí Mana branco O mais rápido possível O oponente está fazendo Mulligan Pra quem não sabe Mulligan É uma regra que foi criada E isso foi enquanto eu jogava Porque antigamente Porque antigamente Tu vinha com a mão De 7 Não veio o Lende Um abraço Tu ia sofrer ali Até poder aparecer Aí eles criaram Essa regra do Mulligan Que o cara pode Descartar uma carta E comprar 6 cartas novas Você abre mão De comprar 7 cartas Descarta não Você abre mão De comprar 7 cartas E comprar 6 cartas Comprar uma menos Agora tem um esquema De escavar Que é pegar a carta do deck Botar pra baixo Talvez qual é Eu achei isso bem interessante Deu uma melhorada Mas meu irmão Lá no Magic Raiz Era sofrível Porra Veio outra Lende Preta Mas pelo menos Com 4 Lendes de preta Dá pra fazer bastante coisa Vamos lá É verde Se for Verde e branco Beleza Se não for mono Não vai ser não Não é mono green Vamos lá Deixa eu ver O que é esse aqui Vai Beleza Vamos lá Next Vai embora Querido Mostra aí O que você tem Vamos lá Caraca Meu irmão Para cada criatura Que ele controlar Ele ganha mais um Vamos ver Qual é a página Vai bater Vai bater Bate aí Bate aí Um tá maneiro Eu quero que tu bote Mais bicho na mesa Para deixar a coisa sinistra Enfim Eu estou querendo Fazer um esquema Também de jogar Com a galera Que acompanha o Aftermath Principalmente O pessoal Que é apoiador Lá do PicPay Então se você Já apoia o Aftermath E quer dividir a mesa Com a gente Aqui jogar um Magic Manda aí o teu Numerozinho Que eu te adiciono Aqui E a gente marca Uma jogatina Quem ainda Não apoia o Aftermath Dá uma colaborada Lá galera Para ajudar Na criação de conteúdo Enfim Vamos lá Meu turno Vamos lá Vem Lende Branca Não vem Lende Branca Que delícia Beleza Bota aqui Vai ter que ser isso aqui mesmo Vambora Esse cara aqui é muito bom Toda vez que eu atacar Com Vampiros O oponente Perde um de vida E eu ganho um de vida Aí tem uns combinhos Cara Que sempre que eu ganho vida Eu tiro vida do cara também Então isso vai multiplicando Cara Vai exponenciando Vai combando um no outro É sensacional Eu já matei cara Só botando os vampiros Para atacar Put mais um Mais um token Beleza Ele está sem mana Vamos ver se ele vai baixar A terceira mana dele Não baixou Está vindo Eu vou deixar ele bater Porque o deck verde Tem um monte de coisa De mais 3 Mais 3 Mais 2 Mais 1 Mais tanto Por que não sei o que Que tu tenha Então não vou arriscar Essa parada não Vou ficar aqui no sapato Deixa ele bater Se bem que ele peidou Se ele peidou Se ele peidou É porque ele não tem a parada Querendo botar a cara aí Para ver qual é A gente continua Sem mana branco Né meu querido A gente continua Sem mana branco Cara eu vou Eu vou bater normal Se ele puxar alguma paradinha Eu destruo a criatura dele Antes Vamos lá Vamos lá Ao ataque Aí o vampiro já atacou Já vai dar tap Olha lá Já ganhou um de vida Já deu um de dano nele Vamos ver se ele vai bloquear Não bloqueou Passou É porque ele não tinha nada mesmo não Ele está sem nada ali Vamos lá Deixa fora aqui Vamos ver o que ele vai fazer Ele está sem mana também Ele está pior do que eu Se bem que eu faria tudo Para pegar uma manazinha branca dele Mas enfim Ele baixou a terceira land agora Filha da mãe Vai encantar essa parada aí Então encanta né meu culpado Vai lá Ele não vai atacar mais Mas mesmo assim Todos os vampiros Que eu atacar Continuam Fazendo as coisas acontecerem Ele vai bater dois E aí o que eu faço Cara eu vou tirar esse maluco Tirar esse maluco aí Sempre que tu usar instant Cara Tenta usar no turno do cara Que aí ó Puxa Mas não vem agora né Vai para a mesa Tapada Não faço nada Outra parada que eu estou fazendo também Eu estou jogando no automático Quando você bota uma paradinha O medic já lê Se você não tem como fazer nada E vai embora Quando tu quiser jogar mais profissionalmente Isso não é maneiro Porra lá Vem essas porra Desse cavaleiro maldito aí Não é maneiro você fazer isso Para tu poder enganar o cara Mostrar Sabe Jogar cheio das estratégias Enfim Ainda tem só um mana branco Isso não me ajuda muito não Mas eu vou Vou fazer o que Vou botar esse monte de white aqui Vou botar esse monte de Vou botar um monte de vampirinho aqui E esses vampirinhos Batendo na mesa aí Maluco Cada vez que eu ataca Com esses vampiros É sucesso Deixa ele vir aí Vamos lá Maluco Aí os knights dele Vão ganhar mais dois Mais um Ele vai esperar Ó Bota essa porra Desse maldito De vigilância aí Porra Caramba Ah tá Eu vou olhar A library dele lá Ih lá Vem esses bichos verdes aí Puta que pariu Ih desculpa aí Pelo palavrão Galera Que eu entro no mundinho Mesmo Eu me empolgo aí Passou tudo Hum Excelente Excelente No attacks No attacks No attacks Deixa ele vir Deixa ele vir Vamos lá Deixa ele vir aí Vamos ver qual vai ser Eu consigo com 3 Definências de 4 aqui Esse menino aqui Tá com 2 de 4 Vai ser tenso Vai dar fly pro bicho Caraca Ignorância Vou tomar Ele a sapatada Bateu com tudo Isso aqui Não pode fazer nada Cara Ele vai ficar com isso tudo Até o final do turno No blocks Vamos tomar essa porra 9 Isso Vamos lá Porra Tá tudo com vigilante Aí não vem além de branca Eita Cacete Vamos lá Vamos botar isso aqui No attacks No attacks Vamos ver agora Eu acho que ele não vai ser tão machão De vir pra cima não Porque se eu bater com 6 agora Eu ganho 6 de vida Ainda tiro de 6 de vida dele Porque esse cara aqui ainda continua Dando o poderzinho lá De tirar Porra Não vem a mana do cara Não vem a minha O maluco vai fazer tudo O que ele quiser agora Ai Tô vendo que essa saga aí Pra chegar no No platinum vai ser tenso Vamos lá Vamos lá queridão Tu já tá com essa porra voando aqui 3 3 3 Cara E pior que não adianta É vir mana branca Mais uma mana branca Eu não consigo Eu não consigo fazer tudo Pronto Já viu o maluco Na ignorância Opa Filho Aí a gente muda de figura Hein Porque vai dar mais um Mais um Pra todos os vampiros Cara Eu vou bater 12 nele Vou ganhar 12 de vida E vou tirar 12 De vida dele Cara É isso É isso É isso É isso Sem pensar Sem pensar duas vezes Sem pensar duas vezes Sem pensar duas vezes Vamos embora na ignorância Na ignorância Na verdade Ele não vai perder 12 Ele vai perder um Pra cada um Ó Vai tomar 6 de dano Eu vou ganhar 6 de vida Ai caraca Vamos lá Ele vai bloquear Eu vou perder alguns Mas vai passar a galera aí Vai passar 8 nele Passar 8 nele Eu vou ganhar 8 Ó Agora Agora meu irmão Ele vai ficar no sapato Ele não vai sair batendo Mais com todo mundo A não ser que ele esteja Com a mão muito boa Vamos lá queridão Eita maluco Ai me quebra Ai ele vai encantar Essas porra Botar bicho na mesa Eu não venho além Ai me quebra Não vou bloquear Que a colega é ali Senão eu perco tudo Porra Vi outro Vi outro Tenente A ser maneiro Porque os bichos Vão ficar 3x3 Porra Isso aqui é interessante Toda vez que eu ganhar vida O cara perde um de vida Então se liga só na situação Já vou ganhar aqui Beleza Agora Eu vou atacar com todo mundo Menos Porque eu dou 4 Cara vamos lá Eu vou dar um dano bacana Nesse maluco aí Vamos lá Vamos lá Vamos tentar partir pra ignorância E ganhar vida Maluco Ele vai tomar dano pra cacete lá Aí eu vou bater Vou ganhar Porque eu vou bater 8 nele Eu vou ganhar 8 de vida Ele vai tomar 8 aqui 7 vai deitar Caraca Bloqueia aí filho Pode bloquear Eu vou ganhar 2 de vida Pra cada um Ah se bem que é só pra quando eu ganho vida Pra cada ponto Eu vou ganhar 8 de vida Mas ele vai perder só 4 Vai perder só 4 Não tem muito o que bloquear Ordem de bloquear não Não tem muito o que bloquear A ordem Tanto faz Ele vai ter que fazer Alguma coisa Muito Sinistra aí Porque no próximo turno Se eu bater com os 3 Se eu bater com os 3 Eu dou 3 de dano nele A vida que eu vou ganhar daqui Ele morre Ou ele ganha a vida Isso aí Ele vai bater 8, 11 8, 11, 14 17 21 Ele não vai bater com tudo Porque ele me mata Isso aí Isso aí queridão Eu vou botar isso aqui Eu vou ganhar 4 de vida Eu já dou 1 de dano nele Vamos pensar aqui Isso aqui não adianta Porque eu vou tomar dano E vou comprar carta Não adianta agora Esse cara aqui é bom Mas o melhor é isso aqui Que eu vou ganhar 4 de vida Na verdade eu vou ganhar 5 de vida Já vai dar trigger Tirem na paradinha ali Já vai dar 1 de dano nele lá E agora é ataque todo mundo Se eu atacar com todo mundo Se eu atacar com todo mundo Eu já tiro 3 dele Caraca Mas eu não vou conseguir Porque se eu tirar 3 Não Se eu atacar com todo mundo Eu já tiro 3 dele Aí eu vou ganhar vida Para cada vida que eu ganhar É Ataque com todo mundo Vamos embora Eu vou ganhar 3 de vida Eu vou tirar 3 dele ali Isso aí Show Porra maluco Tá vendo Meu irmão Isso é medic raiz Isso é aquele medic Que jogou na calçada Maluco Bem Subimos um aqui Então aqui é bacana Que ele vai mostrando A tua evolução Quando tu passa de rank Ele mostra pra você aqui Bem Vamos lá Vai ser tenso aí Essa escalada Aí aqui ó Completei uma questzinha aqui 500 dinheiros 6 vitórias Vamos jogar mais uma Vamos jogar mais uma Com esse branco aí Para ver qual é Eu vou primeiro Porra não vou arriscar não Cara Eu vou primeiro Só tenho 2 mana Pô eu consigo segurar 2 turnos Aqui não Aqui não Caraca É Arriscar muito hein Mas essa Essa mão aqui veio show Vamos fazer um mule Cara não vou arriscar não Putz Veio a mesma parada Mas essa mão veio melhor Porque aqui ó Esse cara eu baixo No segundo turno Não Se bem que eu tenho que baixar Esse aqui primeiro Que aí eu baixo No terceiro Quando ele se batesse Ele ganhar paradinha Então vamos manter aqui Lend 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 Pode deixar assim Deixa a Lend em cima E joga outra pra baixo Esse tal de Skry Que é escavar né Então vamos lá Branco Vamos lá Galera vai lembrando Que eu sou Que eu sou novo Nesse parada Do Magic Arena Eu fui Estrela Lá no passado Na década de 90 Tá maluco Deixei meus parres Desesperados Com essa porra de Magic Bora lá meu cupado Tô que tá jogando aí Ih maluco Lá vem esses malucos De Mono Head Vem esses malucos de Mono Head Se for Mono Head Se for Mono Head Ele já vai dar um tap ali Já vai dar um choque Na parada Ih ó Não é Mono Head Geralmente quando é Mono Head Mono Green Cara É tenso Porque os caras Formam uma mesa Muito rápido Não tem como Não tem como brincar Eu vou botar esse maluco aqui Aí se liga na situação Quando eu bater com aquele maluco ali Vai ganhar 2 de vida Vai botar um tokenzinho no maluco ali Já fica malandro na parada Vamos descer o terreno Segue o Baile Agora eu preciso de uma remoção de criatura Porque daqui a pouco ele começa a botar uns bicho ignorante Isso aí ó Aqui Não pode calterar Beleza Tranquilo Eu não tenho calter mesmo queridão Fica à vontade aí Agora eu tenho que pensar aqui Por que Eu Se eu botar isso aqui Eu posso botar o Call of the Fist Que os bichinhos batendo Isso aqui Pimpa que uma delícia Vamos lá Vamos bater primeiro Nada vai mudar agora Então te bate Toma 5 Ganho vida Pimpa o cara Cara eu vou Eu vou aproveitar Vamos lá Vamos lá Vamos botar o Call of the Fist Vamos chamar os vampiros tudo aí Pá Que aí no próximo turno Qualquer coisa eu já bato com esses maluco Cada vida que eu ganhar aqui Já é um token que bota No Pride Mate aqui Nesse Cat Soldier Ó Já botou essas porra aí Já Tá vendo esses maluco Cheio de macumba sinistra Ele adiciona uma manazinha ali Ó Maldito Olha lá Porra eu pedi mana Mas também estão abusando Vamos lá Meu irmão agora É bater Vamos lá Não é no cara Cara Fale-se esse maluco aí Vou ficar ignorante Cara eu não vou botar Outro bicho na mesa Sabe por quê? Porque se ele usa uma remoção aí Maluco Ele me quebra Eu vou segurar esse carinha aqui na mesa A mesa tá boa Tá bacana Vamos ver o que ele consegue fazer aí Ele botou uma manazinha ali Ele vai baixar um bichão Riot Bem cara Se ele não bloquear todo mundo O que que essa porra faz? Eu acho que deu pra tu né Porque vai passar um O que passar tu vai tomar Não é isso? Eu acho que é Vamos lá Vamos ver qual é É no cara É no cara Meu irmão A melhor jogada que eu fiz Foi baixar esses Foi ter baixado esses vampirinho Aquela porrada gostosa ali Mano Garantiu Caraca meu irmão Isso é Magic Isso é Magic Moleque Sabe galera Hoje que tem todo mundo Tapetinho Emborrachado Jogava no concreto Meu irmão Isso aí ó Pá subiu dois Bem rapaziada Vamos ficando por aqui Já deu subida Dois subidas no rank No próximo vídeo Vamos ver como é que tá Essa evolução Procurar tentar montar Um deckzinho aí Diferenciado Beleza Forte abraço Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Curte e compartilha Pra ajudar na divulgação Não conhece o jogo de tabuleiro A gente tem um monte de vídeo bacana Sobre o jogo de tabuleiro Não existe só Magic Tem um monte de jogo de carta Bem bacana E bem próximo do Magic Sacou? Dá uma conferida aí no canal Valeu E aí Tchau 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 Tchau